Olá, tudo bem? Eu sou Renato Cássio Poltronieri, sou astronomador, membro da Sociedade Astronômica Brasileira, diretor e fundador do AstroCAM, o clube de astronomia de Inhandeara, aqui no estado de São Paulo. Tudo jóia? Esse vídeo vai dedicado a todos os astrônomos, a todas as pessoas que gostam de astronomia nesse nosso país. O AstroCAM já está com 10 anos de atividade, nós já visitamos mais de 50 cidades pelo país, na região inteira aqui do estado de São Paulo, já fui para o Mato Grosso do Sul, levando o telescópio, para Minas Gerais, para o Paraná e a gente está sempre na atividade. Já visitamos escolas, instituições filantrópicas, praças, até bares, áreas rurais, sítios, bairros rurais, levando o telescópio para as pessoas poderem fazer a observação. E com o tempo, o AstroCAM fazendo esses eventos, nós conseguimos modificar o que a gente levava. Inicialmente a gente levava só o telescópio, depois a gente começou a levar meteoritos, e depois um data show e mais pessoas para poder ajudar. E atender no máximo de população que a gente pode para levar essa dinâmica que é a astronomia, esse conhecimento para as pessoas. E com o tempo, como eu disse, a gente foi sempre melhorando os aspectos. O Clube de Astronomia AstroCAM é um clube familiar, onde trabalha eu, minha esposa e minhas duas filhas. Nós já fazíamos eventos de astronomia, a gente já levava telescópio para as pessoas nas cidades, nos locais, já bem antes da fundação do grupo. Mas até que um dia a minha filha mais velha, Laís, deu a ideia de criar um clube, criar um grupo para ter um nome, para ser reconhecido de forma melhor. Então foi justamente no dia 2 de dezembro, o dia titulado Dia da Astronomia, o dia do nosso patrono, que a gente colocou o nome do clube e começou a fazer os eventos em nome do clube. A gente levava um, dois, três copos e foi aumentando. E o bacana disso tudo é que o tempo foi passando, a gente foi conseguindo adeptos. Lembro bem que na época não tinha tantos clubes de astronomia, ou não tinha, a gente não via. Eu sou da época que ainda a gente não tinha Orkut, não tinha essas redes sociais ainda, mas mesmo assim a gente divulgava astronomia através dos jornais, telefone, contatos e lista com os amigos. E a gente foi trabalhando cada vez mais e muitos clubes de astronomia, muitos grupos de astronomia que surgiram foram apadrinhados pelo Astrocam, pediram o meu apoio, pediram minha ajuda, ajudei as pessoas a montarem o seu grupo, a dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, que é o fato de levar o telescópio para a rua. A astronomia observacional é uma das atitudes mais lindas que tem dentro da astronomia, na minha opinião, porque você está mostrando aquilo que ele pode ver. E as palestras, as apresentações também para o pessoal. Contudo, fazendo esses eventos para ir para cá, nesse meio tempo surgiu a Bramon, um sonho que foi realizado em 2013, 2014, nós começamos a trabalhar com as câmeras da Bramon, a nível estadual, algumas câmeras, e logo a rede foi crescendo mais e mais. E com esse crescimento, com todo esse trabalho, eu fui perdendo um pouquinho do tempo para a astronomia do Astrocam, para levar o telescópio, mas não deixei de fazer. Só que a quantidade foi diminuindo, porque a Bramon toma-se mais tempo, é uma rede grande, hoje cada vez maior, novos sistemas, novos recursos, e aí foi diminuindo um pouquinho essas astronomias, né? Mas mesmo assim, sempre dei continuidade, participando de Enases, Encontro Nacional, Encontro Regional, Encontros Subregionais e assim por diante, e a gente continua trabalhando, fazendo isso aí. Recebemos alguns prêmios, apresentando os trabalhos, apresentando as palestras, por todo lugar que a gente passou. E é isso aí, é muito bacana, a gente atravessou um período difícil com a pandemia, né? Embora a gente ficou sem fazer eventos de astronomia com o telescópio, o que eu propus para as pessoas na época? Pequenos grupos, algumas pessoas só que fossem à minha casa, e eu colocava o telescópio para as pessoas observarem. Só que para a Bramon foi diferente, a Bramon eu continuei trabalhando, viajando, montando estações e fazendo apresentações da Bramon. E tudo intitulado Astronomia. A Bramon, o Astrocan, inúmeros clubes de astronomia, tudo é astronomia nesse país. É a Ciência Cidadã, onde novamente eu vou mencionar que nós temos o nosso patrono, que é Pedro II, que é comemorado no dia 2 de dezembro. E esse ano, dando continuidade aos trabalhos, eu já tenho um evento praticamente para amanhã, praticamente não, né? Eu tenho um evento amanhã, um outro depois de amanhã, um hoje, e mais eventos aí surgindo de novo, de volta com os telescópios para todos. Tá, Joé? Eu quero aqui agradecer a todos os clubes de astronomia, principalmente aos diretores, diretores, membros, para que continuem trabalhando simplesmente com a astronomia amadora. Ela é muito importante para o nosso país, muito importante para as pessoas, principalmente para os mais jovens. Viva a astronomia, vamos lutar por isso aí, bola para frente, nós temos muitas coisas acontecendo, mas nunca deixem de observar o céu. Tá, Joé? Um forte abraço. Renato Potronieri, do Astrocan, Clube de Astronomia de Andeara, que depois de um tempinho parado, por causa da pandemia, a gente está voltando à atividade. Um abraço a todas as pessoas, bons céus, e viva a astronomia, viva 2 de dezembro, nossa patrona. Tchau. Tchau.